É o Soró, o Filho do Norte! Pode entrar, Soró! Seja bem-vindo, garoto! Ó o Soró veio! Ó o Soró veio! Vamos lá? Canta, Soró! No dia da minha partida, você não ligou Não foi a minha despedida, nem se que chorou O tempo passou de repente, cadê você? Agora encontrei um amor, e desta vez você vai me perder Não quero mais, não, desilusão Você brincou demais, com meu coração Não quero mais, não, viver assim E hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Soró, o Filho do Norte Brasil No dia da minha partida, você não ligou Não foi a minha despedida, nem se que chorou O tempo passou de repente, cadê você? Agora encontrei um amor, e desta vez você vai me perder Não quero mais, não, desilusão Você brincou demais, com meu coração Não quero mais, não, desilusão Não quero mais, viver assim E hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero mais, não, desilusão Não quero mais, desilusão Desilusão, você brincou demais, com meu coração Não, desilusão Não quero mais, viver assim E hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero mais, viver assim De hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Soró, Soró, Soró Soró do Norte Soró, você nasceu aonde? Biaçu, a minha cidade, minha capital é Natal São Patigua Qual o estado? Mossoró Mossoró, Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Que legal E eu quero agradecer ao Mazil Moreno Que te trouxe hoje aqui, né? Pra participar do nosso especial Eu quero agradecer muito a ele Porque através dele eu cheguei até aqui no seu programa, né? Pois é E seu programa é maravilhoso Gostou, Soró? Todos assistem você por aí, eu tenho informação Que legal Soró, fecha os olhos Já que você não consegue nem CD É o disco Quase acertou Olha que lindo Que você recebeu Você sabia? Sabia que ia receber esse disco hoje? Não sabia? Fala no microfone Não sabia, não Ninguém te falou nada? O filho do Norte Nem a produção Falou, falou Falou no amigo Mazil É É bom relembrar essas coisas Que a gente esquece Quero agradecer muito a você Sou que é um programa maravilhoso, né? Que tá na boca do povão E eu sou que eu tenho que agradecer mesmo Então é isso aí, Soró Guardes com carinho É uma lembrança do programa MegaFest, tá bom? Eu queria aproveitar também Sim Daqui pra frente você me acompanhar O meu trabalho E sempre eu vou procurar vocês aqui Você e você também, tá bom? Venha sempre que essa casa é sua, tá bom? Obrigado, valeu Vamos tirar foto? Um abraço, um beijo pra todo mundo Vamos tirar foto? Vamos lá caprichar na foto? Eu quero aproveitar e agradecer já Todos um feliz Natal e um próximo ano novo, gente O Natal já passou que nós já estamos em 2024 Ah, tá bom Mas, feliz ano novo pra você, tá bom? Obrigado, valeu Obrigado, hein? Soltando bastante Sucesso